MÚSICA 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 Ora, pois, pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um gameplay aqui da PS4 Desta vez, como vão poder ver, temos aqui o Mercenade Kings Vou-vos mostrar então aqui um pouco do gameplay MÚSICA 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 Mercenari Teens MÚSICA 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 Começar-te e começarás. Ora, vamos lá. O que é que se vai passar por aqui? Vou escolher... Aqui o Rambo Style. Ah, pode ser mesmo assim. Tipo grande. É o King. Input Name. Então, vamos fazer assim. Oito C. Oito C. Oito C. Agora a Vanguard. Cargo Ui Nunca mais sai daqui Está bem, está Jesus O que vou fazer para dizer assim Whatever E siga mesmo Codum King Se nunca mais sai daqui Isto é um jogo que foi Gratuito agora Há pouco tempo Pela PS4 Vamos então ver aqui Um bocadinho do Fullmotion Há pouco tempo Hum Parece-me bem Ok Temos então Recuperar naquela Que cientista Temos de vir nossos personagens Os nossos heróis E a vida também Aquilo bom Codum King Isto é um jogo muito old school Mas foi Mas foi Há pouco tempo Pelo PSN Brutal Temos de vir Temos de vir Temos de vir E aí a médica Que... Vou até contar Ia fumar um cigarro e tal Então vamos lá Jogar Mercenary Kings Vamos para a desbunda Para a loucura Bora lá Ok... Tá-se bem Acho que sim Mas penso que não Ok... A primeira é a jogar isto Ui... Comece bem Comece de paraquedas Isto faz lembrar o Metal Slug Ui... Ok... Assina e anda acima Ok... Assine saltas Assine rebolas Uh... Assine espadas E assim espadas Nice Ok... Look at the minimap By pressing Bad Button Ok... Puxo isto estou aqui E tenho de vir ali Para a esquerda E ventre Ali Ali Puxo... Bora lá Vê-nos 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 se consigo chegar isto Oh... E... 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 Bola... Ok... Deixamos que tu já percebi I... 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 Diga-se... Diga-se... O C4 para ser da Plastor? Não é isto. Como é que o C4? É uma boa pergunta. Não, não é isto. Como é que o C4? O C5 para ser da equipa. Então não. Ah, já percebi. Espera lá. Está explicado. Agora bota o C4 aqui. Não deixa ainda. Ok. Ok. Ok, está percebido. Ufa, bicho, joga pique. Vamos buscar o outro C4, mas é. Nunca há C4 a mais. O que é que este quer? Press, bola, roll, ok. Está percebido. First aid, está-se bem. Para ver o mapa que a gente tem que vir. Ok. Tem que vir para aquele lado, não é? Isto tem que subir aqui. Opa. Eu acho que as balas gastam-se. Vai estar, vai estar. O que é que isto não diz? É, olha só. Opa. É. Para não. Opa. 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 Tá-se bem, parece um fino... Ihhh, que velhote! Ai! Vê-se, vai lá! Tá-lhe! Fabric, vamos picar a Fabric. Toma! Ih, eu dei que uma fanada! Dei que uma... Facada velhote! Vem cá, pequinho! Chinei-te todo! Vou te chinar! Vou te chinar! Vá tá-me a chinar! Fua-ra! Fiz o garço! Vem logo que aquilo! Ora, mais madeira! Oh yeah! Oh yeah! Diz ele, todo contente! Missão completa! Missão completa! Ok! O tutorial está mais ou menos recebido! Vamos tentar fazer um nívelzinho ao longo! Vamos lá então ver isso! Returning to Camp Chrome! Ok! Vamos voltar então para o Camp Chrome! Vá há um! Vá Vá Vá! Vá 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 Vá! Não me castrará a desse! Só segue pra Vinho Palhote! Isto tem algo com o seu do xaxickaraça! Olha lá! Elendezze Englander! Isto de sou mal! Ok, temos então um lugar de Camp Crown, ou Camp Crown, como se quiserem chamar. Vamos aderir aqui. Onde é que tem aqui? Temos aqui então, o Coronel, dá uma missão. Sniper, estou gostado de missão. Confirmed, yes. Moving out, este. Estar com isso, parece-me bem. Vamos lá fazer a nossa missão de Sniper, a ver se nos corre bem. Vamos lá dentro da nossa missão de Sniper. Ui! Comece mal, já. O que é isto? Ui, mata também. Já veja se consigo fazer um pouquinho para baixo. Isto não se pode ir em cima. Isto não é o Super Mario, meus amigos. Isto não se pode ir em cima. ... ... A como a Bret. O que é isso aqui? Apenas salvar uma coisa ali Whatever Matei? O que interessa? Hummm Ah, Funx Os balas dos galhos voltam? Fet-up! Só me extendo balas de bumaranha Bem, agora a gente está saindo uma vez que não consegui ir Opa Não tem um caça aqui, não? Não tem um caça aqui Reloading Yeah, baby! Infirmary O que é que está para aqui? O que é que está para aqui? O que é que tem aqui? Yeah! Tem não sei quantos segundos para recuperar tudo Nice! Como vocês podem ver ali no canto sobre a direita Tem ali Tem ali O tempo de jogo ainda Temos 17 minutos para terminar este nível Temos 17 minutos para terminar este nível Quase no máximo Já estou no máximo Vamos pirar-nos Por mamilhas daqui para fora Ok Estou cheio Calma, calma, calma Calma Temos uma Estão nao Estão nao a lixar? Estou a ver Estou quase morto Jesus Canudo Estou sem balas assim E aí Estou quase morto Calma, calma Calma, calma Schneid Ah, falhei Toma 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 Fostes que os puertes Então... Somens estão sempre... Ah, isto é tipo um... Um checkpoint A gente quer fazer este nível na boa Ah, fone É que se assim não dá, pá Sai de cima de mim Assiste Lá Este der Vai Este robô Maluca Boa 보다 Muita Oi Da chineite! Eze! Olha aqui o Sniper! Ganete! E ganete novamente! Isto me sentente! Este homem não morre com tiros? Bem, pensei! Amigo! Com licença, com licença Excuse-me Ei! Este tipo é mesmo da boca! Não consigo até chegar-se Continuar na loucura Isto é fácil de matar-te a matá-los Não consigo até chegar-te 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 a matá-los Com licença, dá-te a caí-se Nice! É igual que uma coisa para ver assim Igual que uma coisa para ver assim Ah! Vamos começar isto Será que tenho que dar a volta? 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 Isto vai ser uma posição Esperamos até chegar-te a matá-los Isso está errada Estou aqui Estou aqui Está roando! Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Não, mas é que só tem isto mesmo Oi? Ah não não O que é isto? Arrgh, os puercos Com algo puercos Não pode ser assim Ah que tal, bora voltas-me a sair Este cara está maluco Bem, o jogo está interessante É daqueles guinhos Que um gajo se diverte À grande e à francesa Piste tal Chines a todos Não sei o que é isto faz, mas eu conheço a dequeria toda Vamos tentar só chegar ao final Isto está a ficar aqui um gameplay Extremamente comprido O que querias? O que querias? Limpei-te com uma pinta doida Agora deixa lá como eu tenho de ir Cara, às vezes eu estou meio perdido Aqui não deve ser Ah não, só tenho que me procurar os snipers Mais nada Ora, rolei, está-se bem Temos aqui uns caramelos, pode estranhos Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi Toma 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 Jesus, este gajo é para verbal Eu tenho que matar algo Ao revés do... Fonix Será que eu vou matar? Talvez não O que é que eu estou? Eu... Vou seguir para bingo Isto não é... A minha onda Estou com a sua cabeça Um bocadinho Eu estou perdido Eu estou perdido Seja o que Deus quiser Oi Dei-te a balda Dei-te a balda Ah... Morrei Vamos lá, vou ficar por aqui Espero que tenham curtido este Mercenary Games É um jogo gratuito aqui para a PS4 Vocês vão poder experimentar de borda Deixem os vossos comentários Sugestões aqui no YouTube Não se esqueçam também de subscrever o canal Partilhem também estes vídeos E os outros vídeos também das vossas redes sociais Deixem os vossos amigos Procurem também no Facebook No Twitter Basta procurar CCCloby Mas o mais importante que tudo Subscrevam aqui No YouTube Daqui é tudo CCCloby Não é não Fui melhor Tchau 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 Tchau